E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de boa Porém, meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te endereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Em te ter Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo